Olá, fashionistas! Hoje eu tô aqui pra falar de cabelo, porque eu cuido muito do meu cabelo e agora no verão a gente precisa cuidar mais, porque com esse calor, com esse sol, com tudo isso o nosso cabelo fica bastante ressecado. Então, eu tive o prazer de receber uns produtos da Ienza a linha Whey Protein, Whey Fit Cream. E aí, eu sinceramente fiquei meio sobre, porque eu sou muito neurótica com cabelo em questão de hidratação e tudo mais, e realmente os produtos nacionais até esse momento, eles tinham me decepcionado completamente. Então, quando eu recebi, eu falei, hum, meu cabelo não vai ficar bom, vou perder uma semana de hidratação testando esse produto, e aí depois eu vou ter que compensar e tal, e foi uma surpresa muito boa. Por quê? Hidrata muito, e o Whey Fit Cream, ele é uma linha de tratamento contínuo, tá? Então, quanto mais você usa, mais o seu cabelo fica bom. Então, eu já testei duas vezes, tá? Porque eu quis a primeira vez, obviamente, e eu quis ver a segunda pra ver a diferença da primeira pra segunda e realmente faz diferença. E aí, como é que usa? É pra usar uma vez por semana, tá? E aí você passa o shampoo, lava normalmente com shampoo, e aí você vai, fica com a máscara, passa pelo todo o cabelo, principalmente nas pontas, esquece um pouco a raiz pra não ficar muito oleosa, deixa por 3 a 5 minutos, o que normalmente as outras máscaras fica 15, eu deixava às vezes 40 minutos, e essa é bem rapidinho, que facilita também o nosso dia a dia. 3 a 5 minutos, normalmente eu deixo 5, e aí depois você passa nas pontas e depois o condicionador, porque a máscara abre os seus fios. Então, se você não passar o condicionador pra fechar os seus fios, fica mais fácil de quebrar. Então, é importante você passar o condicionador depois. E assim, a minha experiência foi... a hidratação, obviamente, ficou muito boa, ou pentear. Eu uso sempre o creme de pentear, e eu não precisei usar, o que nunca aconteceu em toda a minha vida. Eu sempre preciso usar, porque meu cabelo é muito fino, embaraça muito, eu tenho muito cabelo, então, embaraça loucamente, então eu sempre precisei usar. Quando eu fiz isso no dia, né, não precisei. O brilho, um brilho impressionante, brilha muito. E o cheiro, nossa, o cheiro, é maravilhoso. Você fica com o cabelo perfumado, ó. Fiquei chocada, porque eu ficava... Meu Deus, meu cabelo tá cheiroso. Meu Deus, meu cabelo tá cheiroso. Nossa, meu cabelo continua cheiroso. Nossa, meu cabelo continua cheiroso. Então, eu fiquei muito impressionada. E aí, eu falei, ah, vou ver quanto é o preço, né. Se é tão bom assim, deve ser o mesmo preço dos produtos internacionais. E não. É tipo, metade pra um terço do preço dos produtos internacionais. Ainda mais agora, com dólar mega alto. Então, assim, gente, tô chocada. Vale muito a pena. Já entrou na minha vida. Você vê até que o cotinho ainda tá molhado. Que tá no meu box. Uso loucamente. Sério, muito bom. Ienza, parabéns. Tô extremamente satisfeita. Muito obrigada por ter me enviado esses produtos. Porque está salvando o meu cabelo, tá deixando o meu cabelo cada dia melhor. Vou continuar usando para ficar cada dia melhor. Você aí, que me acompanha, me acompanha pelo Insta, principalmente, que tem muitas fotos. Você vai ver o meu cabelo cada dia mais bonito. E um dos culpados de agora serar esses produtos aqui. Que é muito bom. Sério, muito bom. Eu não acreditava. E usei e acreditei. E vale a pena também pelo preço. Então, sério, super recomendo. Pra vocês verem, eu usei esse produto ontem. Olha como ele tá bonito. Super brilha. Até ele alisou um pouco mais o meu cabelo. Porque o meu cabelo, assim, ele é ondulado. E quando eu lavo, logo depois de eu lavar, ele fica bem ondulado. E depois ele vai alisando. Ele tirou o volume também. Que o meu cabelo, como eu falei, tem muita quantidade. Apesar de ser fino, ele tem muita quantidade. Diminuiu o volume. Então, assim, sério, mágico. Super recomendo. E sem brincadeira, pode testar. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Obrigada, Ienza. E se você gostou, curte esse vídeo. Se inscreve no canal. Eu também tô nas redes sociais. No Facebook e no Instagram, como Bianca Conturce. Hoje eu tô usando os brincos e as pulseiras da Maria Quer Comprar. Obrigada, Maria, por ter me enviado aí essas bijus. Tá bom? Tchau!